Tempo de Amar, última semana. Emília nem imagina que as investidas de Fernão não passam de um plano da sobrinha Lucinda. Está na hora de ter uma conversa franca e íntima com Titia. E depois disso, Fernão, ela se jogará em seus braços. E Delfina não perde a chance de desafiar José Augusto. O que tu fazes é desprezível. Tu me apunhalaste pelas costas. Boa sorte. Hoje. Tchau.